Isso não dizia por zelo pela religião, mas para me desarmar e a todos os meus. Eu fui, no entanto, obrigado a consentir, para que não parecesse que desprezava o que parecia ser grande demonstração de piedade. Logo que se dissolveu a assembleia, Jonatas e seus colegas escreveram a João, para que viesse ter com eles no dia seguinte, com o maior número possível de soldados para me prender, e assim conseguir o que ele desejava, naquela fácil contingência. Estas cartas muito o alegraram, e ele procurou por si em condições de executar tal projeto. No dia seguinte, eu disse a dois dos meus guardas, muito valentes e muito fiéis, que escondessem espadas curtas sob as vestes e me acompanhassem, a fim de que, se fosse necessário, pudéssemos nos defender dos inimigos. Tomei também uma couraça e uma espada que não se viam, e fui ao lugar onde se haviam reunido. Chegando com meus amigos, Jesus, que estava à porta, não permitiu a nenhum dos meus entrarem, quando se ia começar a oração, ele me perguntou o que eu havia feito dos móveis e do dinheiro, não em moedas, que haviam tomado no palácio do rei, quando haviam incendiado. Isso ele fazia apenas para ganhar tempo, até que João chegasse. Eu respondi que havia entregue tudo à capela e a dez dos principais habitantes de Tiberiades, e que podia perguntar-lhe se eu não estava dizendo a verdade. Capela e os outros afirmaram que era mesmo assim. Jesus perguntou-me em seguida o que eu havia feito de vinte peças de ouro que havia tirado de alguns móveis que tinha posto à venda. Respondi que as havia fornecido àqueles que mandaram a Jerusalém, para as despesas de sua viagem. Jônatas e seus colegas disseram, então, que eu havia feito mal, pagando-as, às expensas do público. Tão grande malícia irritou o povo. Quando vi que ele estava prestes a se rebelar, disse para incitá-lo ainda mais que se eu tinha feito mal em dar aquelas vinte peças de ouro do dinheiro público, me prontificaria a pagar do meu, para que eles terminassem as suas queixas. Estas palavras fizeram ver até que ponto chegava a sua injustiça contra mim e o povo fremiu ainda mais. Quando Jesus viu que esse assunto tomava um rumo totalmente contrário ao que eles haviam esperado, ordenou ao povo que se retirasse e disse que somente o Senado deveria ficar, porque essa espécie de assunto não devia ser tratada de forma tumultuada. O povo, porém, disse que não me queria deixar sozinho com eles, e nesse momento um homem veio dizer baixinho a Jesus que João já estava perto com suas tropas. Jônatas não pôde mais se conter, e Deus assim o fez, talvez, para me salvar, pois de outro modo não poderia ter evitado minha morte, nas mãos de João. Deixai, disse ele, habitantes de Tiberiades, de vos incomodar por causa dessas vinte peças de ouro, porque não é por esse motivo que Józefú merece ser morto, é porque ele vos engana e tornou-se vosso tirano. Dizendo estas palavras, ele e os de seu partido fizeram menção de me matar. Mas os que tinham vindo comigo, sacaram das espadas, e o povo pegou em pedras para atacar Jônatas e tiraram-me das mãos dos meus inimigos. Quando me retirava, vi chegar João com os céus. Alcancei o lago por um caminho escondido, subi a uma barca e salvei-me, dirigindo-me para Tariqueia, escapando assim de um grave perigo. Reuni imediatamente os principais da Galileia e disse-lhes de como, contra toda espécie de justiça, pouco faltara que Jônatas e os de seu partido não me tivessem assassinado. Eles ficaram tão irritados, que me rogaram não demorasse mais em levá-los contra eles e permitisse que exterminassem a João, a Jônatas e a todos os colegas. Eu os retive, dizendo que antes de pegarem armas, era preciso esperar a volta daqueles que havia mandado a Jerusalém, a fim de nada se fazer sem o seu consentimento. No entanto, João, vendo que seu plano havia falhado, voltara a Giscala. Pouco tempo depois, os que havia mandado a Jerusalém, voltaram e me disseram que o povo tinha achado muito mal que o sumo sacerdote Anano e Simão, filho de Gamaliel, tivessem, sem sua participação, mandado deputados a Galileia para me destituir do cargo e que pouco faltara para que eles incendiassem as casas. Entregaram-me também as cartas pelas quais os principais da cidade, com a autoridade e o consentimento do povo, confirmavam-me no governo e ordenavam a Jônatas e aos seus colegas que voltassem. Depois que recebi estas cartas, fui a Arbela, onde havia mandado que se reunissem, e lá meus enviados me contaram de que modo o povo de Jerusalém, irritado com a maldade de Jônatas, me havia mantido no cargo e lhe havia ordenado que se retirasse com seus colegas. Mandei em seguida a estes quatro deputados as cartas que lhe seriam dirigidas, e ordenei ao que disse o fora encarregado, que observasse a atitude deles. Eles ficaram terrivelmente perturbados e mandaram logo chamar a João. Reuniram-se, em seguida, com o Senado de Tiberiades e os principais de Gabara, a fim de deliberar sobre o que haveriam de fazer. Os de Tiberiades foram de opinião que Jônatas e seus colegas deviam continuar a se ocupar do governo, para não abandonar uma cidade que se havia entregado às suas mãos, isso tanto mais porque eu tinha me resolvido a atacá-los, o que eles afirmavam falsamente. João aprovou esse parecer e acrescentou que era necessário mandar dois dos deputados a Jerusalém para me acusarem diante do povo de ter governado mal a Galileia. Que seria muito fácil persuadi-lo disso, quer pela consideração de sua qualidade, quer pela leviandade que lhe é tão natural. Todos aprovaram esta proposta. Jônatas e Ananias partiram imediatamente. Seus dois colegas ficaram em Tiberiades, onde lhes deram cem homens para sua guarda. Os habitantes puseram-se em seguida a trabalhar na reparação das muralhas, tomaram as armas e mandaram pedir tropas a João, em Giscala, para se servirem delas, em caso de necessidade, contra mim. Jônatas e os que o acompanhavam chegaram a Darabite, pequena aldeia situada no Campo Grande, nas fronteiras da Galileia. Os meus homens, postados nas estradas, prenderam-nos, obrigaram-nos a deixar as armas e os conservaram prisioneiros, naquele mesmo lugar. Levi, que comandava esses homens, escreveu-me logo, narrando tudo. Eu dissimulei-o durante dois dias, e mandei dizer aos de Tiberiades que deixassem as armas e que fizessem voltar para sua cidade os que eles haviam mandado vir em seu socorro. Na persuasão e na esperança de que Jônatas já tinha chegado a Jerusalém, eles só me responderam com injúrias. Julguei, no entanto, dever continuar a agir, mais pela astúcia do que pela força, a fim de não me tornar culpado de ter ateado uma guerra civil. Assim, para atraí-los para fora dos muros, tomei dez mil homens escolhidos e os dividi em três corpos. Ordenei a uma parte que ficasse na aldeia de Domês. Coloquei-me numa vilazinha que está na montanha, longe quatro estádios de Tiberiades, com ordem de só partir que eu lhes houvesse dado o sinal, e avancei, com um outro corpo, à vista de Tiberiades. Os habitantes saíram, fizeram várias incursões contra meus soldados e empregaram palavras ofensivas contra mim. Sua imprudência foi mesmo tão longe que eles mandaram buscar um esquife e fingiam, por zombaria, chorar a minha morte. Eu, porém, em meu coração, zombava de sua loucura. Como eu tinha ainda a intenção de me apoderar de João e de Joazar, os outros dois colegas de Jonatas, que tinham ficado em Tiberiades, eu lhes disse que avançassem para fora da cidade, com seus amigos e guardas que quisessem escolher para sua segurança, porque eu desejava conversar com eles sobre os meios de entrar em algum acordo para dividir o governo da Galiléia. Simão, animado por uma proposta tão vantajosa, foi tão incalto que aceitou. Joazar, ao contrário, desconfiando de que haveria aí alguma intenção falsa não caiu na cilada. Eu fiz grandes reverências a Simão e aos amigos, por terem vindo, e tendo afastado pouco a pouco de seus homens, com o pretexto de lhe dizer alguma coisa em segredo, agarreio, e o entreguei aos meus, que o levassem naquela aldeia onde eu tinha soldados escondidos. Dei-lhes depois o sinal e marchei para Tiberíades. Começou então o combate. Foi muito remido. Os meus estiveram a ponto de fugir, se eu não lhes houvesse dado mais coragem. Finalmente, depois de termos corrido o risco de uma derrota, obriguei os inimigos a voltar para a cidade. No entanto, alguns daqueles que eu havia enviado pelo lago, com ordem de incendiar a primeira casa que tomassem, executaram essa ordem, e os habitantes imaginaram que a cidade havia sido tomada de assalto, depuseram as armas e rogaram-me, com suas mulheres e filhos, que os perdoasse. Eu o fiz, e detive o furor dos soldados. A noite chegava rapidamente. Mandei então tocar a retirada e fiz trazer Simão para jantar comigo, consolei-o e prometi dar-lhe liberdade e levar-o em segurança até Jerusalém, com tudo o que ele teria necessidade para a viagem.